Prefeituras de todo o Paraná fecharam as portas hoje como forma de protesto contra a redução nos repasses do governo federal. Em Londrina, a Amepar, Associação dos Municípios do Médio Paranapanema, fez um ato no calçadão. O ato foi realizado no calçadão de Londrina e contou com a participação de representantes de pelo menos 15 municípios da região. A orientação da Associação dos Municípios do Paraná era para que todas as prefeituras do estado fechassem as portas. Os prefeitos argumentam que os repasses federais não são suficientes para cobrir os gastos que a própria União impõe. Recentemente o governo federal criou o piso salarial dos ACS e dos ACDs, os agentes comunitários de saúde. E na verdade não conversou com os municípios, criou-se obrigações para os municípios sem a correspondência em recursos. Recentemente o governo federal criou a lei obrigando os prefeitos de todo o país a colocar dentro das salas de aula em 2016 as crianças de 4 e 5 anos. Mas também não se colocou correspondente em recursos. Então fez isso, criando obrigações sem os recursos para os municípios poderem pagar, mas também toma medidas, faz favor com o chapéu alheio. Hoje nós pagamos uma conta muito alta e o governo federal não faz nada para melhorar isso aí. A prefeitura de Londrina funcionou normalmente nesta segunda-feira, mas o prefeito Alexandre Quiref também participou do ato. Segundo ele, a distribuição dos recursos federais não é proporcional à arrecadação dos municípios. Hoje, para cada 10 reais gerados em impostos no município de Londrina, 9 vão para o governo federal e apenas 1 retorna. Então essa desproporção acontece na maioria dos municípios e precisa ser revista sem gerar um novo aumento de impostos. Os prefeitos também chamaram atenção para o fundo de participação dos municípios, que é a principal fonte de receita da maior parte das cidades brasileiras. Se o repasse cai, serviços fundamentais, principalmente nas áreas de saúde e educação, ficam comprometidos. O que sobra para o prefeito é não conseguir realizar as políticas públicas criadas e que não foram conversadas com eles. E aí os prefeitos são processados por conta de não estarem cumprindo a lei. Os prefeitos acabam criando uma comoção na comunidade, uma vez que tem a lei, mas ele não consegue colocar essa lei em prática. E também cria uma comoção quando ele não consegue pagar as contas da prefeitura. É, a bomba explode sempre no município, né? É bom ficar claro que o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, ele representa a maior fatia das receitas para as prefeituras pequenas. Não é o caso da prefeitura de Londrina. Claro que ajuda também na composição. É que nas cidades maiores existem outras demandas que deveriam vir do governo federal e que não vêm. Os municípios grandes, os municípios médios, tamanho de Londrina, por exemplo, deveriam receber mais dinheiro de quem? De que rubrica? Da rubrica da saúde. Da gestão plena que é de responsabilidade do município. Então, falta isso sim. Agora, com a queda na arrecadação do IPI, com a queda na arrecadação do imposto de renda e o governo federal mandando para o Congresso Nacional uma peça orçamentária que tem um déficit de 30 bilhões de reais, onde que vocês acham que eles vão tirar? Eles tiram do pequeno. Por que o governo federal faz isso? Isso não tem uma lógica apenas orçamentária, uma lógica técnica, isso tem uma lógica política. Por quê? O governo federal fica mandando, fica com o cabreço, fica com as rédeas, entendeu? Do mando político. Então, todo mundo tem que ir lá pedir pinico. Todo mundo tem que ir lá bater no Palácio do Planalto e pedir, Dilma, pode me liberar recursos? Aumenta recursos para os municípios? Aumenta isso? E com isso, fortalece o poder político do governo central. É o tal do pacto federativo que falta no Brasil. Os municípios têm demandas demais e recursos de menos. Isso mais a má gestão de alguns prefeitos que são absolutamente despreparados para a função. Mal sabem administrar o boteco de onde saíram, querem administrar prefeituras com legislações complexas, muito complexas. Uma legislação de responsabilidade fiscal, uma constituição, uma lei orgânica, que eles, às vezes, nem sabem o que é, passam a ter contato com isso a partir do momento que assumiu o cargo. Então, tem esse lado também, o lado da má gestão. Mas, de regra, os pequenos municípios, o Brasil tem mais de 5.500 municípios. E a grande maioria, eu diria 90% desses municípios, dependem do FPM. E o FPM está caindo por conta da queda na arrecadação dos impostos que eu mencionei. E o governo central não tem interesse nenhum em mexer nisso. Em vez de cortar seus próprios gastos, está mandando para o Congresso Nacional propostas para quê? Para aumentar a tributação. CPMF e outras coisas mais.